No tag de volta aí galera, tenho muita informação neste vídeo, muita informação séria, relevante e sem fake news. Então fica no vídeo até o final, pra vocês não perderem nada e ficarem bem informados. E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se vocês não baixaram ainda, baixa que tá de graça, o link na descrição. O aplicativo onde vocês vão ver notícias, acompanhar tabelas e acompanhar também os jogos em tempo real aí de qualquer campeonato de futebol do mundo. Então baixa OneFootball, link na descrição e de graça. Vamos lá gurizada, então vamos para algumas informações do dia de hoje, tá? Falei com o vice-presidente do Grêmio, Marcos Herrmann, sobre algumas informações que algumas pessoas estão compartilhando sem fundamento, sem fonte alguma. Então, vamos começar. Facundo Torres, o Grêmio não tem interesse, não está negociando com este jogador. Esse jogador está com bastante interesse aí de clubes europeus e ele também tem interesse de jogar lá na Europa. Então o Grêmio não está negociando com esse jogador. Outro jogador, Paulinho, disseram muitas pessoas aí comentando que o Paulinho poderia voltar pro Grêmio, não tem nada disso. Tem conversa até do Paulinho lá com o Bragantino, mas o Grêmio está fora. Tá, Noteg, mas quem o Grêmio está conversando com quem, né? Quem é que vai vir pro Grêmio? Quem o Grêmio está tentando contratar? Aí que está o grande ponto. O Marcos Herrmann me falou o seguinte, que o Grêmio no momento não vai procurar jogador pra contratar. Aproveitando que o mercado europeu da janela está fechada, a janela do europeu está fechada pra cá e de cá pra lá. E enquanto isso, até agosto, onde vai abrir a janela novamente, até lá o Grêmio vai tocar todas as suas fichas nos jogadores que tem. Vai arriscar tudo com os jogadores que tem. Vai fazer testes com todos esses jogadores que temos no grupo. que, cara, no meu ver, também não é algo surreal depois de ter Douglas Costa no time. Que da própria boca do vice-presidente Marcos Herrmann saiu, que ele disse pra mim que... As palavras que... Eu anotei aqui. As palavras que ele usou foi a seguinte. A contratação do Douglas Costa limitou muito. E agora a nossa capacidade de investimento. Temos que ter cuidado. Então o Grêmio não vai dar um passo em falso em qualquer jogador. O Grêmio já deu um passo muito longo para ter o Douglas Costa. E aí a projeção do Grêmio é, de fato, aproveitar os jogadores que tem. Ah, mas a gente tá precisando de jogador lá, de jogador bem, posição não sei o que, não sei o que. Cara, a gente tem muito jogador. Ah, mas volante. Temos vários jogadores pra volância. Mesmo sendo jogadores novos. Tem novos, tem veteranos. Ah, meio atacante. Cara, temos o que a ser arriscado. Dá pra tentar o Douglas Costa no meio. Dá pra arriscar mais no Jump R. Dá pra ficar tentando ali o Jonathan Robert. Tem o Pinares que vai voltar. Cara, temos opções. Em todas as posições, nós temos opções. Agora basta a gente ver quem de fato não dá pra arriscar e quem dá. Ah, outra informação. Paulo Vítor não vai jogar. A ideia é não jogar mais pelo Grêmio. A ideia é ele não jogar mais pelo Grêmio. No próximo jogo agora contra o Santos, Gabriel Chapecó já assume a titularidade. Aproveitando a ausência do Breno, né? Então, Grisada, não tem negociação do Grêmio com nenhum outro jogador. O Grêmio não vai tentar contratar pelo menos até chegar à janela de agosto. Pode ter alguma conversa. Pode rolar alguma conversa com algum jogador. Mas hoje não se tem conversa com nenhum jogador. E o Grêmio tenta sim. Tentará sim. Está tentando. Aí, arrumar o time, né? Arrumar o elenco que tem. Tentar fortalecer esse plantel. E mais uma informação que é sobre o Ferreira. Ferreirinha, Grisada. Vai renovar? Não vai. Será que vai ou não vai? Está essa novela. Perguntei para o Marcos Herman. Ele me falou também que a negociação está sim em andamento da renovação do Ferreira. Estão muito... Está de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ele está falando que não será fácil. Não será fácil. Mas estão trabalhando muito duro para que isso se concretize. O Grêmio quer que o Ferreira continue no time. Só que não está sendo fácil. Esta é a informação que vem direto do Grêmio. Direto do vice-presidente do Grêmio. Que trouxe até mim. Beleza? E mais uma informação para complementar a noite de hoje. É que as americanas fechou parceria com o Grêmio. Não só com o Grêmio, mas também com o Internacional, Grisada. Não vai ser o patrocínio massa. Não vai ser o patrocínio estampado na peitola aqui da camisa do Grêmio. Mas vai ser um patrocínio que vai estar na camiseta. Não se sabe ainda qual será o local. Sabe qual é o local certo. Que vai ficar as americanas na camiseta do Grêmio. Porém, é oficial. O Grêmio fechou o patrocínio com as americanas para estampar a camisa. Pode ser que daqui a pouco já saia alguma informação aí. Sobre onde será estampado as americanas na camisa do Grêmio. Mas, por enquanto, não se tem. O Grupo Americanas. Então, o Grupo Americanas da Lojas Americanas. Um dos maiores e-commerce do mercado do mundo. O Grupo Americanas, que tem a Lojas Americanas. Também tem a plataforma AMI. Então, vão estampar uma das marcas. Pode ser a AMI, pode ser a Lojas Americanas. No chamado produto adicional das camisas. Não é o Master. Então, vai ser em alguma parte da camiseta. Que vão divulgar em breve. Beleza, Grisada? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, sugestão, crítica, elogio. Deixem nos comentários aqui embaixo. Fechou? E, em breve, vou estar abrindo aqui live lá na Booyah. Booyah.live.noteg. Eu espero todo mundo lá. Eu vou estar jogando lá um PES Mobile. Trocando uma ideia com vocês. Lá na Booyah.live.noteg. Espero vocês lá. Tamo junto. Se inscreve e deixa o like neste canal aqui. Para vocês não perderem nada. E, obviamente, mano. Baixa o Ano Futebol antes de mais nada, tá? O Ano Futebol ajuda o canal. Então, vocês baixando aí. Vocês vão se ajudar. E vão me ajudar também. Tudo de graça, Grisada. Fechou? Abração. Valeu. Falou. Fui.